Seria onde ela foi a doa Seria onde ela foi a doa Está lá para cima Está por ali Olha isso E eu não sei onde ela está agora Chega para as vezes Brinca no outro Tu fica aí Depois tu vai no balanço Vai Vira para cá Olha Vira para cá filha Olha no balanço agora Vai Vai Vira para cá Vai Vira para cá Está chupando pirulito Meu Deus Toma galerinha Fica quieta Fica quieta para eu tirar uma foto tua Sem pirulito na cor Olha para cá E agora Ela está esperando para ir ali Olha para isso Olha Depois vai Ness E vou filmar tudo para vocês Tem muita coisa Olha isso Agora vai Ness Vou filmar tudo para vocês Está aqui Esperando Cachorro quente Como é o cachorro quente Não foi Comi não Ah foi guardou Para depois que tu foi naquele Brinquedo Não foi Aquela ali que ela foi Gente é um monte de brincade Ali dentro Tem balanço Tem escorregos Tem pula-pula De piscina de bolinha Tudo ali dentro Tem um só Agora ela vai Ness Aqui hein Depois vai ali Eu vou gravar tudo para vocês Uhuuu Está gostando? Está gostando? E que a minha alegria? Está gostando? Vai lá Sobe Sobe filha aqui Filha Sobe nele Vai Consegue Joga as pernas Que nem Ruth Tu lembra? Vai isso Cai Vai Raquel Sobe Vai Sobe Vai Sobe 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 Vai Vai Agora foi mais rápido Olha filha Olha o bichinho lá Olha a vaca lá Olha a filha Mostra ela Júnior Oh filha A vaca monga A vaca monga Tem uma cabeça aí Eita que alegria Mas sobe, sobe Carreira Olha ele viradinho Olha, olha, olha pra isso Meu Deus do céu Isso aí vai ser o que? Nem o olho Já foi rápido Agora hein filha Acabou filha Acabou Olha a boca dela Ela tá saindo já Deixa ela sair pra aí Uh, toma onda agora hein Bora, bora lá E agora vai em caldo novo Olha o que pula, pula Meu Deus Olha, agora ela vai aí Começa aí Vai lá Tira a sandália Me espera Vai filha Cadê ela hein Vai filha Sobe filha Sobe 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 Boa!